Oi, tudo bem com você? Eu sou o Gilberto Albuquerque, você é quem? Eu sou a Nelma Albuquerque. A gente quer avisar que hoje vai doer, principalmente para nós homens, porque a Nelma trouxe um tema aqui que fala da nossa dor. Ela quer expor, meninos, a dor da saudade, a dor dos cotovelos. O que mais dói em um homem depois de ter terminado uma relação? Se você deseja descobrir este assunto, fica aqui com a gente e assista agora mesmo, que você vai ter esse descobrimento. A dor é nossa, o descobrimento é até seu, né? Vamos deixar bem claro o que a dona Nelma quer causar hoje aqui. Então, aproveitando, vou mandar um beijo para você. Obrigado por você já estar com a gente. A gente faz aquele intrólogo todo falando, por favor, inscreva-se no canal. Porque sem vocês aí é coisa, né? Amores da minha vida, eu estou curioso também para saber o que... Mas então, hoje é você que vai falar, porque eu sei que dói. Eu sei que está doendo em teu joelho. Não, é que o negócio é o seguinte, dona Nelma. Por que você quer saber o que dói? Ué, para a gente fazer maldade, ué. Por quê? Para a mulher dói quando termina o relacionamento? Dói. Que tipo de dor a mulher tem? Saudade. Saudade. Saudade é muito... Ah, isso. Abrantemente, expansivo. A gente sente saudade, sente falta, falta de várias coisas. Agora quero saber de você. Acho que... O problema é tu aqui, não é nóis. Na verdade, os dois lados sentem muita falta, os dois lados sentem muita saudade. Mas é como a gente sempre fala também em todos os trabalhos que a gente atende, né, Nelminha? A mulher sofre diferente de nós homens. E nós homens, a gente sofre mais tempo. Essa é a diferença. A mulher sofre muito intenso no primeiro momento. E o homem, ele finge muito bem. Porque não caiu a ficha. Porque nós somos meninos. Nós somos crianças nessa coisa. A gente o tempo todo está levando aquilo tudo meio que na brincadeira. Tipo, ah, bacana, legal. Pô, tô livre. Agora sim. Agora eu vou pegar tudo. O pegador voltou. O matador tá na área. E aí ele acha que com aquilo ele tá agradando. Tipo, tô livre. Enquanto isso, a mulher tá sofrendo. Falando com as amigas. Tá indo na mãe de santo. Tá se consultando. Tá assim que a gente sabe que vai ver as cartinhas. Se vai voltar ou não. Né? Vai pegar, botar um sapinho. O que é? O que é? O que é? Vai dizer que não tem jeito que faz. Não vamos mentir que a verdade também é verdadeira. A verdade também é verdadeira. Não. É uma novidade. É de absoluto. É uma novidade aqui. É uma novidade nova. Olha só. Mas aqui o que acontece é o seguinte. Nesse momento em que a mulher tá chorando e sofrendo. O cara tá tentando mentir pra ele mesmo que não tá sentindo saudade nos braços das outras. Tomando a mardita. Caindo no forrozão. Caindo nos pagodes. Nas festas. E ele vai levando assim. Quando ele percebe que na verdade ele chega em casa e sente saudade. Chora. E dá aquela bisoiada na madrugada. E que as mulheres falam pra gente, Jôber. Eles talqueiam as minhas coisas todas, mas não vêm. Por quê? Ele tá ali monitorando, mas o orgulho que fica. Chora ali. Toma todas. Vai dormir. Bêbado. Com a cuequinha borrada. Desse um escrito de gravada. Bêbado freada, sujo, não toma banho, babudo. Não tem a neovinha. Vai também, mãe. É, não tem a esposa ali. Vai também. Aí o que acontece? Nesse momento, nós homens criamos um falso mito de que o homem não chora, que o homem não sofre por amor. Os homens são fortes. E aí, nesse momento, ele tá tudo bem. Porque ele sabe que a dele tá lá chorando e sofrendo. Só que no momento em que a mulher passa esse momento, ela tá começando a se recompor e ele vê ela saindo, ela bonita, ela maravilhosa, ele começa a se preocupar. Aí é onde começa a tristeza masculina. É. Por quê? Porque aí vem a concorrência, vem a dor do esquecimento, da superação. E geralmente a mulher já tá começando a... É, já foi. Porque quando a mulher começa a sair, começa a dar brecha pra outra pessoa, lascou. É, e aí é quando o cara começa a sofrer por mais tempo. E aí ele não consegue apagar. E ele vai sofrendo isso num longo período. Tem casos de anos que o cara é apaixonado. E não superou. Ele fica com aquela coisa, aquela mulher da ex dele. Não supera aquilo. Não consegue entrar em relacionamentos. Não consegue ser um cara bacana. Não consegue ser feliz. Não consegue ser alegre. E com isso, a grande dor é, como eu te falei agora há pouco, fora do ar. A falta dessa parceira. Porque ele começa a procurar a parceira, a amiga, a coleguinha dele, que é a mulher dele, né? Em tudo que mulher. Só que não supera. Não tem. Tem a Tania Alminha brilhando. Chata. Chata. E aí ele começa a sofrer, gente. Ele começa a ficar naquela coisa, aquele looping. E não dá certo com essa, não dá certo com o outro. E vai de boca em boca, né? De bar em bar. E não adianta. Então, esse é o sofrimento mais forte do homem. A falta que ele tem daquela parceira, daquela amiga. Porque quando o cara é realmente envolvido num relacionamento sério e verdadeiro, ele transfere tudo pra mulher fazer na vida dele. Eu sei disso. Ela não sabe nada de onde está as coisas dele na casa dele. O jogo em Alminha, eu tenho que tomar minha camiseta. Alminha, cadê minha calça? Agora tu imagina a vida do cara descontrolada desse jeito. Que ele vai ter que começar a cair na realidade de que existe faqueiro. Que existe louças pra ser lavada, né? Porque geralmente o cara, se deixar, ele fica muito mal acostumado. Tem que educar novamente. Aqui eu educo. Educa não, mas é verdade. É verdade? A gente volta a ser educadinho. Volta a saber, ó, pô, eu vou almoçar, né? Mas sente falta de algumas coisinhas que a mãezinha aqui, a mãezinha, a mãezinha. A gente fala mãezinha no sentido de que... Da casa, organização. Como mãe, né? Dos filhos e tal. A gente acaba... Pois é, até nisso a gente... Pô, até nesse momento e vendo a situação de amigos que são separados, o cara vira assim, meu, e agora, hein? O que eu faço? Como é que a tua mãe bota a meia em você? Então, o que que a tua mãe dá de remédio pra ti quando você tá com febre? Então, no momento... Quantas contas? É, no momento que o cara fica com os filhos, ele fica procurando... O que que tua mãe faria? Ele pode não perguntar pra criança, mas ele fica assim pensando, carinha agora, né? Nesses tempos, a gente tava vendo aí um rapaz com os dois filhos numa dessas fast food, e ele correndo, porque tava dando sete, oito horas ali... Saiu com medo e... Saiu com medo pra entregar as crianças pra mãe. Saiu com a mochilinha nas costas. Com a mochilinha, todo mundo organizadinho, limpinho, arrumado, cumprindo o horário. Ou seja, isso é educação feminina na vida de um homem. E não é feio não, gente. A gente admitir que a gente realmente aprende a ter controle emocional, aprende a ter controle de horário, educação doméstica, e principalmente aprende a ser mais domesticado, não tão animal, bagunçado, suja e morre de saudade. Verdade. Então, no resumo de tudo isso, o homem, ele sente mais falta do que a mulher, ele fica mais encolhido, né? Mais resguardado em casa do que nós, mulheres. O sofrimento dele é maior. É? É maior. Por quê? Porque ele mente pra ele mesmo que tá tudo bem. Em vez dele no início fazer isso. Não, cara. Claro que tem alguns que não, né? Mas a grande maioria tenta mostrar que tá tudo bem, que eu tô legal, que eu não preciso dela, pra bancar o machão. Isso mesmo. Mas aparece ela de mão dada, vai lá, bate na casa dela, quer bater no cara que tá com ela, crime passional, que nem aquele cara que invadiu o salão lá e matou a menina, e tantos outros. E aí, por aí, porque descontrola. Tipo, é minha, não vai ser mais de ninguém. Verdade. Isso aí. Então tá. É isso, meus amores. Ó. Beijo pra vocês. Tô ficando por aqui. É, vai ficando. Eu que falei o tempo todo. Tô gripada. Tô gripada. Amor e paz. Beijo. Fui. Amor e paz. É só, tá saindo.